Bom dia pessoal, vamos para mais um vídeo? Então hoje vai ser geleia de abacaxi e já vou aproveitar a casca e o miolo para fazer um licor, um licor. Então aqui ó, aqui eu tenho meu abacaxi, aqui eu tenho 500 gramas de açúcar, mas eu não sei se eu vou usar tudo, porque o meu abacaxi ele é bem doce, então eu vou botar um pouquinho, experimento, se for tudo eu coloco tudo, se não, vamos ver como for o vídeo, eu aviso quanto eu botei de açúcar. Aqui eu tenho um pedacinho de canela, três pedacinhos de canela, quatro cavos, 200 ml de água, um e um limão. Agora aqui na panela eu vou colocar a água, vou colocar o cravo e a canela e vou colocar no fogo para cozinhar. Aí conforme for, eu vou falando, vou gravando e falando para vocês. Bem pessoal, aqui ó, eu coloquei o açúcar, que como eu estou filmando e fazendo, não dá. Então aqui ó, eu coloquei um pouco do açúcar, né? Eu tenho aqui, pelo que está marcando aqui meu pote, mas vocês não vão conseguir ver. Eu tenho ali ó, está marcando ó, mas não vai dar de focar. Ó, tá ali ó. Tá, eu botei 250 gramas. Aí eu vou deixar cozinhar por 10 minutos, daí depois eu tiro o cravo e a canela e daí eu vou com mix para bater. Porque eu deixei ele bem granulado, mas depois eu vou bater ele. Agora ele vai cozinhar por 10 minutos e eu coloquei o açúcar e o limão aqui já também, tá? Aí eu vou cozinhar e depois eu volto. Assim eu vou fazendo e vou mostrando para vocês como é que é a geleia que eu faço de abacaxi. Bem pessoal, ó, meu abacaxi já cozinhou por 10 minutos, já tirei a canela e o cravo que eu tinha colocado. O açúcar eu não vou usar mais, porque até ficou doce demais. Porque o meu abacaxi, eu faço assim ó, eu compro ele, pego aqueles vidros grandes, coloco ele de cabeça para baixo, cacorro pra dentro do vidro, aí ele amadurece bem, fica bem doce e não apodrece. Então o meu tá bem doce, tanto é que a minha geleia dessa vez vai ficar até doce demais. Agora eu vou pegar o mix e vou bater aqui, depois eu volto. Bem pessoal, agora eu bati, né? Daí deixei uns pedacinho maior, né? Que eu gosto sempre de um pedacinho maior. Agora eu abaixei a temperatura do fogo e agora ele vai cozinhar devagar até eu chegar no ponto de geleia. Pronto, ó, eu já passei o mix, deixei um pouco, uns pedaços maiorzinhos, né? Que conforme vai cozinhando eles vão desmanchando um pouquinho, né? Mas eu gosto de uns pedacinho de fruta da geleia. Então agora ele vai cozinhar. Agora eu vou ir, de vez em quando eu venho mostrando pra vocês, até eu chegar o ponto, né? Mas vai demorar agora, tá bom? Bora lá. Bem pessoal, ó, já secou bastante, ó. Essa é uma geleia bem ligeira de fazer. Só que tem assim, ó, eu adoro botar dedo de moça, pimenta dedo de moça. Pra um abacaxi, dois dedos de moça. Você pega, descasca, tira bem a semente no meio, a pelezinha. É uma delícia, mas só que hoje eu não tinha pra colocar aqui junto, né? Então daí onde eu só fiz o abacaxi assim, sem a pimenta. Mas é muito gostoso, ó. Daqui a pouco já vai tá no ponto. Ali o meu licor já tá com a cachaça, né? Já coloquei pra curtir, né? Ali já tem a ameixa que tá curtindo. Os meus vidros já estão aqui esterilizados, né? Esperando. Eu sempre boto dois, porque eu não sei a quantia certa que vai render. Então eu sempre tenho dois ou até três, depende, né? Eu tenho três vidros esterilizados esperando. Daí se não precisar, eu guardo. Se precisar, tá os dois limpinhos aí. E assim eu vou filmando, ó. Tá? Daqui a pouco já vai tá pronto, ó. Não tem mais muito daquela água que foi na hora que eu cozinhei, que eu bati, ó. Mas já secou bastante, né? Daqui a pouco eu volto. Ó, pessoal, ela já tá cozinhando 35 minutos, ó. Depois que eu passei o mix, né? Depois que eu passei o mix e eu trouxe ela de volta pra cá, né? Pro fogo, né? Ela tá cozinhando 35 minutos, mas ainda quando mexe assim, ó, dá de ver que ainda tem bastante água, ó. Ainda não tá no ponto. Mas comparando com muitas outras geleias, essa é uma geleia bem ligeira, né? Pra ficar pronto, mas ainda não, ó. Tá vendo? Ainda não tá no ponto. Vamos lá, mais um pouquinho. Daqui a pouco eu volto de novo pra mostrar mais um pouquinho como é que ela tá, tá bom? Tá bom? Bom, pessoal, olha aqui, ó. Como é que já tá agora, ó. Tá vendo? Tá quase no ponto. Mais um pouquinho, ó. Ela ainda se ajunta muito ligeira. Ela tem que se ajuntar mais devagar. Quando fazer assim, ó. Tá quase no ponto. Quase, quase no ponto. Já tá uma hora. Deu uma hora no fogo. Tá uma hora no fogo. Bem, pessoal, chegou no ponto. Tá no ponto a minha geleia. Agora eu vou colocar no vidro, né? Eu vou colocar ela no vidro e depois, vamos ver quanto é que deu. Olha a marca. Onde é que tava? Eu tinha bastante líquido, né? Olha como ficou. Aí depois eu volto. Meu abacaxi. Esse vidro aqui, ó, ele tá virado. Por quê? Pra ele lacrar. Aí agora a geleia tá quente, né? Vou deixar virado assim, pra ele lacrar. Esse outro, deu só um pouquinho, olha lá, ó. Aí esse eu deixo assim, que daí eu boto na geladeira, que a gente já vai consumindo já. E esse ali, não. Esse ali eu posso deixar. Depois eu coloco o nome, a data e deixo guardado pra outra hora que a gente quiser consumir. Porque como lá na geladeira tem outros sabores, né? Então, esse ali eu deixo guardado por um bom tempo. Porque agora o abacaxi tá numa época que o preço tá bom. Porque ele não rende muito. Então, tem que aproveitar quando o preço tá bom, pra gente fazer, pra quando quiser ter uma diferente, né? Uma geleia, um sabor diferente que a gente tem lá guardado. E esses meus vidros ali, esse verde, esse azul, é água solidificada, tá? Não pense que é licor, tá? É a minha água que eu vou bebendo durante o dia, né? Que quem quiser saber o que significa, é só pesquisar, né? No Google que vai saber, tá? Isso ali é minhas garrafas de água solidificadas. Porque de vez em quando eu faço vídeo e elas sempre estão aí, né? Então, só pra deixar dito. Se você tá gostando do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Tanto é que embaixo eu vou deixar os ingredientes, tudo que eu usei, né? No vídeo. Valeu, um abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!